Seguindo, hoje o dia tem, ele é seu dedo de mim. Sou mais forte, o que a gente é promissado. Amo com o pessoal, o meu nome é expressão. E tudo o meu mundo, o mundo está. Tudo o meu Deus é, o mundo está. E o que nos faz, nós vamos ter aqui, que somos o lugar. Vai, Valdo! Amém. Não, 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 não. Não, 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 não.